O Whey Protein Concentrado da Meat Suplementos. Então vamos lá. Primeiro, a Meat é uma loja muito boa. Você pode confiar nos produtos, na qualidade. Claro que depois vai ter laudo, tudo certinho, pra gente ver se realmente tem aquelas quantidades que vem falando. Mas é uma empresa boa. Beleza? Pra começar. Mas vamos lá. Esse Whey Protein já tem um diferencial que os outros não tinham. Até a questão do Cariani falava bastante. O único Whey de um quilo. Então, agora o Whey aqui da Meat Suplementos também tem um quilo, como vocês podem ver. Beleza? Vamos lá. Tá saindo mais ou menos nessa faixa aqui. De R$106,00 no Pix e R$113,00 no cartão. Depois eu vou fazer uma comparação com o da Growth pra vocês verem. Mas vamos focar nesse daqui. Então vamos lá. Então é o Whey Protein Concentrado. O que significa isso? É aquele Whey que passa por um processo de filtragem, tá? Ele vai ter lactose, mas vai ter a opção do isolado também. Mas esse aqui é o Concentrado. É bem parecido com o da Growth, o 100% da Max Titânio, o 100% da Integral Médica e de outras empresas parecidas. Beleza? Mas agora, galera, vamos ao que importa, que são as dosagens, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar a informação nutricional. E é aqui que tá o pulo do gato, ó. A cada 30 gramas que você utiliza, terão 21 gramas de proteína, tá? Que é uma quantidade parecida com... Parecida não. É a quantidade que tem no Whey da Max Titânio, no 100%, no da Integral. É mais ou menos isso. Só o da Growth mesmo, que ele tem 23 gramas de proteína no sabor e 24 no natural, tá? Então a cada 30, 21 é de proteína, beleza? Igual o da Max Titânio, igual o da Integral Médica, só que ele tem 1 kg, tá? E tá com preço bom também. Só que, galera, por exemplo, a gente comparando aqui meio por cima com o da Growth, que teria 23 gramas de proteína, então já tem esse diferencial. Só que, galera, olha o que você tem que prestar atenção, tá? O Whey Protein é do soro do leite, beleza? É a proteína ali do soro do leite. Mas olha aqui embaixo, ó, a última informação. L-glutamina, 5 gramas. Pra quem não sabe, a glutamina é um aminoácido não essencial. A gente já tem glutamina pra caramba no nosso corpo. A gente não precisa suplementar, não precisa complementar a glutamina, tá? Fica legal você suplementar, ajudar a imunidade e tudo mais, se você quiser comprar separadamente, tá? Mas, galera, nada demais é o glutamina e você já produz naturalmente. E o que que acontece? A glutamina é um aminoácido, é uma proteína quebrada, beleza? Só que, então, ela tá junto nessas 21 gramas de proteína, entendeu? Então, você pode tirar 5 gramas aqui, que vai pra 16, né? Então, 16 gramas é de proteína do soro do leite, porque 5 gramas são de glutamina, entendeu? Então, você não vai tá comprando um whey que tem 30 gramas, a cada 30 gramas o íntimo de proteína, né? De proteína do soro do leite. Na verdade, vai ter 16 gramas, tá? Porque 5 gramas é de L-glutamina. Então, galera, já tem que analisar bem essa parte, tá? Mesmo se fosse 21 gramas, não é ruim, tá? Mas, por exemplo, o whey da Growth já fica melhor, porque ele tem 1 quilo também, só que a cada 30 tem 23. E é tudo do soro do leite, tá? Agora aqui vai ter 5 gramas de glutamina. Então, galera, assim, não é a melhor opção, tá? Esse marketing que estão dizendo que vai ganhar do da Growth no Whey Protein, já caiu um porco por terra. A gente vai fazer uma comparação aqui, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês, mas é só pra você ter uma noção, tá? Mas vamos lá, galera, esse whey da Meat é ruim? Não. Como eu falei pra vocês, é uma empresa muito boa, que já tá há um tempo no mercado com as roupas, tá? E eles não vão se queimar fazendo uma coisa de má qualidade, tá? Claro que somente com laudos que a gente vai saber exatamente tudo sobre ele, tá? Eu gosto sempre de falar como utilizar a whey protein, ele é pra bater a quantidade de proteína que falta no seu dia a dia. Então, o que você não consegue na sua alimentação, você coloca no Whey Protein. Então, vamos colocar que você vai comer 2 gramas de proteína por quilo corporal. Você pesa 50 quilos, então 100 gramas de proteína. O que você não conseguir na sua alimentação, você coloca no Whey Protein. Você pode tomar essa dosagem de 30, você pode tomar uma dosagem de 25, de 40, vai pelo que faltar na sua alimentação. Mas, lembrando mais uma vez, não é 30 gramas de proteína, 30 gramas que você utiliza que tem 30 gramas. Vai ter 21 e, como eu falei, 16 de proteína do soro do leite e 5 de glutamina, tá? Então, você tem que ficar esperto com isso.